Música Salve, salve galera, então vamos ser a Gabinagem para mais um Pôquer de Boteco Dessa vez estou aqui com o craque Catiolão, Elvis Renan Seja bem-vindo, cara, é um prazer recebê-lo no nosso Pôquer de Boteco Obrigado pelo convite Nosso segundo encontro, a gente se encontrou lá em Fortaleza Jogamos aquele chinesinho descontraído de leve Quase que se escapa Ah, se salvou os 45 do segundo A mãozinha final sempre tem que enrolar, né? Tem que ter aquela saideira, aquele choro para não deixar o parceiro sair tão furado E a gente dar aquela aliviada Hoje tem a oportunidade aqui de a gente bater esse papo descontraído aqui Presencial, porra, show de bola Show de bola Catiolão, você hoje é um cara da Twitch, você está lá streamando o seu jogo Aí tipo, é bem complicado para a galera que acompanha Imaginar como as pessoas começaram Porque assim, às vezes, pô, esse cara está meio lock Jogando cash game, torneio, todos os sites Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu início de carreira O seu primeiro contato com o Pôquer Hoje você tem uma carreira vitoriosa, mas como é que foi aquele início? Bom, o início, cara, eu comecei, acho que foi final de 2012 para 2013 E o meu irmão mais novo me apresentou o jogo na época no Orkut Um jogo fictício lá, né? Aí tem esse jogo aqui e tal de pôquer E ele até tira onda comigo Eu falei, eu quero saber desse jogo de fresco, não sei o que Ele falou assim, quer saber não e tal E aí depois dos dias ele começou a me ensinar, bora e tal Aí beleza, eu comecei a jogar no Orkut, fictício Até pegar ali para 2013 já, né? Começar ali numa home game com os amigos ali e tal A gente fazer o joguinho E depois começamos devagarzinho ali no online ali, no Pôqueristas ali Comecei com um negócio de 10 dólares, 5 dólares, colocava lá Ficava jogando aqueles City Goalsinho barato lá E aí foi indo até eu entrar num time em 2016 Que foi o Mordontim, né? Que hoje é sócio, né? Aquela história do Silvio Santos, né? Começou como office boy e terminou como dono Exatamente, time do Neto Gol, né? Joguei lá por 4 anos Aí saí do Mordontim em 2020 E entrei no Netteam, joguei até 2021 E em 2021 eu comecei a carreira solo E virei sócio do Neto Gol Um time que te projetou, você virar sócio hoje E aí começou também os trabalhos na Twitch Os trabalhos na Twitch acho que tem uns 7 meses, 8 meses É bem recente, né? Parece que é muito tempo Parece que é muito tempo Porque caiu muito rápido na graça da galera, né? É uma parada, a gente ainda vai entrar em Twitch Mas assim, você foi um cara que pegou meio que um gap Onde não existia Tipo, é o pôquer da madrugada, caro Era o jogo mais descontraído Que apesar de ter uma descontração Todo mundo foca Os streamers focam muito mais no jogo E você foca mais em estar feliz com a galera ali Em jogar, mas também mostrar uma parte divertida Sim, sim, sim E aí eu tenho esse diferencial Eu sempre fui o cara pra frente, o cara divertido A minha família tem esse dom de animar e tal Minha mãe é cantora Então eu sempre tive esse diferencial, né? De interagir com a galera e tal E aí acabou meio que casando com o jogo, né? Essa diversão Eu sempre acompanhei, né? Os streamers E eu, pô, via os caras que eram os tops lá dos streamers Pô, o que é que esses caras fazem pra... O que é que é tão bom mesmo, né? O que é que eles fazem que, tipo, a galera gosta, né? E aí eu fui pegando um pouquinho ali Do Luiz Torres Pô, Luiz Torres era o cara que é o... Praticamente, se não for o maior Um dos maiores da Twitch Tipo, Luiz Torres Ele é um cara divertido e tal Ele é da zoeira E bate na mesa e dá-lhe porrada E o público gosta dessa resenha, né? Gosta de ver os streamers sofrerem Gosta de ver o cara sofrer, né? E assim, modéstia a parte Casando com um pouco do meu lado técnico também Que eu sempre fui vencedor E o lado da diversão E jogar bebendo Que é, tipo, praticamente o sonho do cara, né? Sim, sim, sim Ganhar e jogar bebendo Então, foi basicamente... Eu achei muito interessante o que você falou Da sua mãe Que é aquela cantora Tem bastante sucesso ali na região E tudo mais Você meio que começou Já teve um contato, entre aspas, com a fama? Tipo, como é que foi? Porque, assim, quando a gente entra na Twitch A gente começa a ser visto Mas você já tinha, tipo, uma relação com isso? Como é que... Você já tava meio que preparado? Cara, eu... Essa é uma história que poucos sabem, né? Lá da galera da Twitch Foi... Eu... Eu... Tentei iniciar uma carreira de cantor Quando eu era mais... Sério? Quando eu tinha... Quando eu tinha ali pros 10, 12 anos Eu tenho até uma música Que é o Brega da Pipa Ah, vai tocar, vai tocar É sério, vai tocar Vai tocar, vai tocar A gente vai colocar A gente vai pegar Eu o Brega da Pipa Tipo, eu cantava com 10, 12 anos E eu cheguei aí com a minha mãe Cantei em alguns shows com ela Então, tive uma pequena carreira ali Mas rápido Cortaram a minha pipa E encerrei a carreira como cantor Então... Mas, cara Eu fui aprimorando, né? Tipo... Óbvio também que quando o cara começa O cara sente um pouco aquela pressão De você estar ali jogando E você fica, assim, um pouco preocupado Com o julgamento dos caras De você fazer uma jogada e tal Mas aí depois, tipo... Foi tudo ficando natural, né? Muito rápido A galera foi gostando E aí, basicamente... Cara, quem te acompanha na Twitch Vê que você joga Todos os sites Holden, Omaha, Cash Game, Torneio Todos os valores, enfim E muita... Pra quem acompanha pôquer A diretriz é Foque em alguma coisa O que você pode falar Pra essa galera que Te vê E quer se inspirar Pra conseguir jogar Todos os outros Outras formas de pôquer Como é que você Lida isso na sua carreira? Cara, é assim Pro cara jogar Tipo, basicamente Tudo é um pouco difícil, né? Porque o início... Mas como é que você Virou esse cara Que consegue jogar tudo, né? Cara, eu comecei no Cash Game, né? Os Cash Game de Holden, né? Na época Jogava os lives Então eu jogava muito Cash Game de Holden Na época Não tinha o Omaha, né? Na época Era basicamente Só Cash Game de Holden E jogava, tipo, um MTT Aqui e ali E... Ah, então você vem do Cash? Eu venho do Cash Eu venho do Cash Game, né? Sempre fiz home games Em casa Com meus amigos e tal Então Eu vim do Cash Game ao vivo E aí Comecei a mesclar Cash Game E online ali MTT City Go Cash Online Então eu sempre fui Mesclando Sempre fui mesclando Jogando um ou outro E... E até Existe Muitos jogadores Que conseguem se dar bem No online Mas não conseguem se dar bem No live E tem jogador Bom de live Que não consegue se dar bem No online, né? E eu sempre Tive resultados Tanto no No online Quanto no No ao vivo, né? Mas, cara Pior que eu não sei te dizer Esse diferencial Simplesmente Eu vou jogar Eu vou jogar E enfiava a ficha E tipo Eu não sei te dizer Qual foi esse diferencial Assim O ponto X, né? Cara, você e o Neto Go São quase como irmãos, né? Principalmente pra quem Tá te acompanhando A partir de agora Qual que foi a importância De ter um cara Que é seu amigo Seu irmão Com o mesmo intuito De carreira Pra te apoiar, entendeu? Qual a importância De ter um cara Como o Neto Go Do seu lado? Cara, o Neto Go Basicamente Tipo Ele foi o cara Ele Foi o cara Pra mim no poker, tá? Tipo Ele foi o pai ali Tipo Eu comecei com ele Em 2016 E tipo É Vem assim uma Como é que a gente pode dizer Uma base de confiança Construída Ao longo do Ao longo dos anos, né? De tal De tá ali mesmo com ele Trocando ideia o tempo todo Porque o cara Quando ele é o teu mentor De jogo Às vezes ele não Ele não te ajuda Só na parte Do jogo Às vezes ele te ajuda Quando você tá passando Por uma situação difícil Uma situação com a família Na vida e tal Então ele é meio que Tipo O teu psicólogo Sabe? E No passado do tempo A gente trocava Muita ideia Ele me dava conselho Eu dava pra ele Então a gente sempre Se entendeu bem, né? Então a gente sempre Se ajuda A gente corta Editor A gente corta Na parte Eu dava pra ele Entendeu? Ah, então Pô, acho que É algo que funciona, né? É O elo Tipo Foi a confiança mesmo De tá com ele ali O tempo todo Firme Tipo Foram quatro anos Então quatro anos É chão, né? Então A gente pegou essa base De confiança Muito forte, né? Então Tanto é que chegou No final da No final da minha trajetória Lá no Modern Team Como jogador Tipo Ele não Eu fazia praticamente O que eu quisesse Se eu quisesse jogar Cash Eu jogava Se eu quisesse jogar Porninho Você ganhou uma liberdade Muito bem É, eu ganhei uma liberdade Entendeu? Tipo Ele confiava em mim E tipo Ele sabia que eu Era o cara que eu não Ia fazer besteira Com o dinheiro dele Eu sempre Fui um cara regrado Tipo Quando eu chegava Num limite X Ali de ferro Já puxava o freio E tal Então ele sempre Sempre teve essa confiança E ele assim O Neto Gol Ele Caminhou por muito tempo Sozinho, né? Ele foi sempre o cara Que Buscou Ele não Não teve Acesso A muita informação Tipo Ele era aquele cara Mais empírico, né? Que ia buscar Informação ali e tal E Caminhou sozinho, né? Então E ele precisava De alguém Pra somar forças Com ele, né? E quando eu saí Do Do modo Em dois mil E Dois mil E Vinte Dois mil e vinte Tipo Eu só saí Porque eu Senti que eu tinha Estagnado ali, né? Eu precisava De uma Informação a mais Tanto é que ele fala Pra mim Pô A gente tem o mesmo nível Ele chega a falar Até que Eu cheguei a ficar melhor Do que ele Mas pô O Neto Gol é Fora de sério Ele joga todas as modalidades, né? E aí eu fui pegar Essa informação a mais Joguei o ano E aí Ele já tinha feito A proposta A gente deu Sair Pô, tu não pensa em Virar sócio e tal Eu falei Não, massa Pô, seria massa Só não tenho Bala pra isso ainda, né? Aí depois que eu Fui no Net Me estruturei e tal Peguei um conhecimento Legal Aí casou Da gente Entrar de sócio Eu, ele E um outro jogador Nosso antigo também Que é o Caio Maju O Caio Chagas lá E deu certo, cara E a gente Porra É uma confiança Que hoje a gente É praticamente Irmão, né, velho Massa A sua imagem Como jogador de pôquer Apesar de ser Uma imagem De um cara Pô, que construiu Uma carreira Ela é meio Uma imagem Degenerada ali De gamble De... Então assim Essa aqui Não vai pro... Pro negócio ali De como ser Jogador de pôquer E tal Você vai ter aquela Brincadeira Entre você e Yuri Eu queria que você Me falasse assim Qual foi a maior Loucura que você fez Em relação ao pôquer Pode ser uma loucura Financeira Loucura em relação A... A tipo aquele negócio Cara, fiz um negócio Que tipo Essa é a marca Do cacholão Teve alguma parada Assim, diferente? Cara, eu... Eu... Por incrível que pareça Pela imagem Que eu passo Na live Todos os selvagens Agora foram Parece que eu sou Um pouco mais Loque e tal Eu faço Umas loucuras agora Mas eu sempre Fui um cara Muito conservador Sabe? Então eu sempre Fui ali Com calma Com paciência Degrau E é a única forma De criar uma carreira Exatamente Exatamente Óbvio que No início Teve aquelas Aqueles Aquele momento Que o cara vai Quebra Aí volta a trabalhar Aí volta pro jogo Quebra de novo Teve esses momentos Sabe? De... 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 De forçar a barra E... E quebrar Mas isso é importante Na carreira do jogador Porque serve de aprendizado, né? Se o cara não quebrar Não tem história pra contar, né? É difícil Ter um cara assim Que falar Ah, eu comecei E não quebrei Sempre Sempre tem essa história E eu sempre fui O cara conservador E um dos grandes diferenciais Eu nunca tive Um hit Muito grande Assim No começo Então isso faz Um diferencial absurdo Porque você valoriza Mais o dinheiro Tipo Sei lá De repente Se eu tivesse ganhado Um Sunday Millions Lá no comecinho Eu tinha feito Com certeza Eu tinha feito Um monte de merda E enfiado dinheiro No cash e tal Mas Eu sempre fui Meio de um regrado Assim financeiro Tanto é que Pra jogar por conta É uma disciplina Bem dobrada Hoje você tá Pouco consolidado Na Twitch Na sua carreira Qual foi Acho que O momento Que você sentiu Dentro da Twitch Que foi o seu auge Ou que Você falou Caraca Agora eu acho Que eu estourei Eu acho Que eu fiz Alguma coisa boa Qual foi o momento Nesse Curto período De oito meses Que você falou Caraca, velho Acho que valeu a pena Acho que A partir desse momento Eu sou reconhecido Como um jogador Reconhecido como Uma personalidade Cara Modéstia a parte Assim Eu entrei Quando eu entrei Na Twitch Eu já entrei Bem confiante Eu já tinha Meio que Quase a certeza Que o que eu iria fazer Ia dar certo Porque Eu sempre fui o cara Aquele cara Que faz o bullying No colégio Aquele cara Que zoa o amigo E tal Tira barato E casando Com o lado técnico E eu acompanhava Os streamers Tipo Porra Pra pegar O lado bom De cada um E o lado Tipo Que a galera Não gosta O que a galera Não gosta É o cara Sentar lá E ficar só Comentando mão E tal Não tirar uma zona Então E o Neto O Neto Gol Ele foi o principal Incentivador Pra eu fazer a Twitch Inclusive Ele chegou a conversar Contigo Em uma época Falou Pô Coloca o Catiolão Pra fazer uma participação E tal E ele sempre fala Cara Faz Que vai dar certo É engraçado E joga bem E eu entrei Tipo E rápido Rápido Eu fui Ganhando o meu espaço Então não foi No dia que você Eliminou o Yuri Com 3 e 2 Ah Aquele ali Né velho Tipo Eu sou o personagem Ali Que pro Selvagem Eu sou o cara Então eu não posso Deixar de dar uma falinha No melhor do mundo Aí tem gente Que leva Com maus olhos Ah é porque Desrespeitou o Yuri Não sei o que Pô Como é que eu vou Desrespeitar o cara Que é top 1 do mundo Né Ele é um brasileiro Top 1 do mundo Um brasileiro Top 1 do mundo Pô O cara é ídolo Como é que eu vou Desrespeitar Mas óbvio Que eu não posso Deixar de dar Aquela cutucada Né A galera gosta É o Selvagem Irmão Em cima Não posso deixar Passar o spot Né Cara E você tem Uma trajetória gigantesca Dentro do poker E acho que é uma pessoa Qualificada Para responder isso O que você acha Que é a melhor coisa Que existe dentro Do mundo do poker E qual que é a pior coisa Que é tipo Se você tirasse O poker Ficaria muito melhor Então assim O que é o melhor Que você vê Na comunidade do poker E o que é o pior Cara Pra mim A melhor coisa Que tem no poker É a liberdade Né Você Você poder Jogar A hora que quiser E tipo Parar A hora que quiser O dia que quiser Você pode Fogar A qualquer momento Então Essa liberdade No poker Pra mim Porra Isso aí É uma coisa Que É É o principal Ter essa Liberdade De horário De horário Você poder Trabalhar A hora O dia que quiser Até mesmo Ser o seu próprio patrão Essa liberdade Pra mim Eu acho muito boa E porra Eu amo jogar baralho Né É a minha profissão Mas tipo Eu posso Eu posso dizer Que eu Ganho dinheiro Me divertindo Né Então Não é Não é um trabalho Não é um trabalho Né Não é um trabalho Tem até aquela frase Né Tipo Quando você ama O que você faz E você não trabalha Né Então Eu amo jogar poker Então Eu Tá louco Se tá aqui ainda Num lugar Reunido De Dos amigos Muita gente Que eu só conhecia Virtualmente Pô Isso aí Não tem preço Né Tem a consequência De ganhar dinheiro Ainda Pra mim Não tem preço E a coisa assim Que eu acho Que é ruim Cara Eu não consigo ver Algo negativo Assim Mas talvez De repente Se pudesse liberar Falhinha em todos os torneios Acho que seria massa É mais divertido Cara Negócio de tá jogando Sériozão ali Não Eu gosto da resenha Calado O cara fica em casa Às vezes O cara fica sozinho Lá Solitário O cara vem pro live O cara quer conversar Quer te encontrar Então Vamos liberar a falhinha Nos torneios Fica aí a dica Libera as falhinhas Cara Eu sei que você jogou Com tantas celebridades Bebeu a distância ali Mas eu queria que você Terminasse me contando Quais são as três pessoas Que você gostaria De sentar numa mesa De boteco Viva Morta Famoso Anônimo Enfim Você queria estar Num boteco agora Com essas pessoas Três pessoas Que você gostaria De selecionar Pro seu Pro seu Samaquete Eu Samaquete Pode ser Um artista Pode Pode ser famoso Pode ser adorno Pode ser do poker Pode ser off Cara Do poker Do poker Eu acho que seria Seria legal O encontro Que todos pedem O The Nerd Guy O The Nerd Guy O The Nerd Guy O Yuri Martins A galera pede Esse encontro No SelvaCast Com o Yuri Martins Isso é difícil Não sei nem Se ele toma Uma cervejinha Mas seria um encontro Legal Com ele Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Todo mundo quer Ronaldinho Gaúcho Cara E o outro Quem fecha essa mesa O Yuri Fala de poker Ronaldinho Fala de goleiras Vamos no cantor Gustavo Lima Fechou Tem vaga nessa mesa Olha essa mesa Essa mesa ia dar boa É isso cara Vamos terminar O papo de boteca O poker de boteca Como deve terminar Com certeza O Yuri E Mirando Vamos Aê